Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil, um cara que... ladrão, de marca maior. Tarcísio, uma palavra. Um governador ruim para São Paulo, num negócio perigoso. O cara, em dois anos, não conseguiu deixar um legado de melhoria para o povo. Isso não é o Ricardo Nunes, meu adversário, cara. O Ricardo Nunes é um fantoche, é um cara inseguro. Eu faço apelo mais uma vez ao Ricardo Nunes. O Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Boulos e Marçal, você votaria em quem? O Tarcísio falou assim, ó, votaria nulo. Eu votaria nulo. É a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda, é da mesma linha que você. Não vejo diferença nenhuma entre você e o Nunes. Vou te falar o nome da pessoa, você vai definir uma palavra. Bolsonaro. Cara, Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil. Um cara que desombou das pessoas na pandemia, isso é imperdoável. Fernando Henrique Cardoso. Cara, foi um cara que eu, moleque no movimento estudantil, fiz oposição a ele, né? Porque não representa as ideias que eu acredito. Mas foi um cara que nos embates depois, pelo menos, ficou ao lado da democracia no Brasil. Fernando Collor. Puta, um ladrão de marca maior. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, uma mulher corajosa, né? Que enfrentou desde tortura na ditadura militar, a depois todos os ataques que sofreu no governo. E Jesus Cristo. Jesus Cristo? Acho que é uma inspiração para todos nós que somos cristãos. Aliás, você me dá a oportunidade de dizer, né? Eu nunca falei de religião em campanha, cara, porque eu não acho que seja o caso, sabe? Eu acho que tem muita gente que usa a religiosidade e a fé das pessoas para ficar fazendo jogo eleitoral. Eu nunca gostei, nunca concordei disso. Mas sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa. E sigo com a minha fé. Sem separar isso da política. Mas essa é a minha trajetória e que eu aprendi dos meus pais desde menino. Tarcísio, uma palavra. Um governador ruim para São Paulo. Não, essa aí eu vou deixar você explicar por que ele é ruim. Vou explicar. Cara, o Tarcísio se elegeu em cima do Bolsonaro. Certo? Foi os votos do Bolsonaro. Quem que era o Tarcísio sem o Bolsonaro? Ele se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro. E o que ele fez? Pensa bem. Às vezes a gente faz, sua campanha deve ter feito também, pesquisa qualitativa. Que era aquela pesquisa que você junta eleitores e tal. Aí o pessoal falava, algumas pessoas falavam, eu gosto do Tarcísio. Aí quando o entrevistador da pesquisa perguntava por que, ficava aquele som do grilo. Era só propaganda. O Tarcísio está há dois anos no governo. O que ele fez? Foi vender a Sabesp. Num negócio perigoso que pode virar a Enel da água agora. O que ele fez? Foi um negócio contra livro didático em escola. Quer dizer, o cara em dois anos não conseguiu deixar um legado de melhoria para o povo. Por isso que eu acho que não é um bom governador para São Paulo. E vamos lembrar, isso é importante, fazer esse alerta. Porque o meu adversário agora, Marçal, sendo muito franco, e o fato dele não ter vindo aqui expressa isso, não é o Ricardo Nunes meu adversário, cara. Ricardo Nunes é um fantoche, é um cara inseguro e tal. Não vou usar palavras aqui, até porque você aí insistiu para a gente não fazer uma conversa de ataques. Porque o Ricardo Nunes é um cara que não tem expressão, não tem identidade própria. O que está em jogo nessa eleição agora é o Tarcísio poder usar... Só completar esse raciocínio, o que está em jogo nessa eleição é o Tarcísio usar a cidade como trampolim, botando um fantoche aqui para ele largar o governo e ser candidato a presidente. Essa é a turma que eu estou enfrentando. Pode ficar tranquilo que eu vou estar lá, candidato. Guilherme, o Kassab, uma palavra. Cara, o Kassab é uma expressão do centrão. É um cara que teve em todos os governos. Ele representa essa política. Tanto é que hoje ele está no governo do Tarcísio e está no governo do Lula. Independente da posição do lado ideológico, ele é um cara que se acomoda ali em todos os governos. Eu faço um apelo aqui mais uma vez. Quase 500 mil pessoas assistindo em todas as redes sociais nossas. E eu faço um apelo mais uma vez ao Ricardo Nunes, que eu abri foi um desafio. E eu esperava verdadeiramente que ninguém topasse esse desafio. Reta final e tudo. Acabou a... Voltou aí? É, vou dar uma travada aqui. Tá, eu estou aqui no meu poder cívico. E usando a minha característica de entrevistador, que eu gosto demais de tirar as respostas das pessoas. Eu, Pablo, faço o apelo mais uma vez. Terminando aqui a entrevista com o Guilherme, a gente passa por o Ricardo. Se o Ricardo estiver disponível, acho que é lastimável ele não fazer. Acho isso, confesso que não faz muito sentido. E o Guilherme Boulos, me fala uma coisa. Você acha que o que precisa ser feito até o final de semana para virar o jogo? Sendo que, vamos supor que a pesquisa está certa ali. O que seria umas duas, três ações que você precisa fazer aí para virar o jogo até domingo? Cara, primeiro, mostrar para o eleitor que não votou em mim no primeiro turno, o que está em jogo. E é isso que eu estou tentando fazer e vou fazer até domingo de forma incansável. O que está em jogo é deixar a turma como está, deixar o consórcio do Dória, o sistema que o Dória montou na prefeitura, mais quatro anos. Ou então oferecer mudança para São Paulo. Deixar um cara que teve a oportunidade de fazer. Ele teve três anos e meio, muita gente não sabe, porque ele apareceu só agora na eleição. Às vezes o pessoal acha que o Ricardo Nunes entrou agora. Ele teve três anos e meio na prefeitura e não fez, não deu conta. Eu estou pedindo para as pessoas com humildade, com diálogo, olho no olho, com franqueza, sem esconder nenhuma das posições que eu tenho, mas pedindo para as pessoas que me dê essa chance, que me dê essa oportunidade. Depois podem me cobrar. Isso já foi feito com o Ricardo Nunes. Ele teve a chance e não fez. Então, esse diálogo, independente de qualquer ideologia, é o que eu tenho feito nos últimos dias com a população de São Paulo. Agora tem uma coisa, Marçal. Diga. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Tá, rapaz. Eu vou te dizer. Eu apertaria 50 na urna. Você, Franco, você não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes. Apertaria 50 na urna. Você está falando que você vai anular o voto, então. Cara, não. Eu acho que quem tem que... Eu preciso. Porque o Tarcísio... Porque o Tarcísio falou... Você está cortando, cara. Está cortando. Não te ouvi agora. Voltou. Você está assim, você está lado a lado, então, com o Tarcísio. Porque o Tarcísio falou o seguinte na Jovem Pan. Se desse Boulos e Marçal, você votaria em quem? Aí o Tarcísio falou assim, ó. Votaria nulo. Então, você está falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que essa... Nulo. Essa é uma... Eu votaria nulo. E eu acho que essa... Mas essa é uma resposta, Marçal. Vamos falar aqui de maneira franca? Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que está me sabatinando, mas quem está no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira. E essa é uma das coisas que eu concordei com você. E já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que, por toda essa situação, tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui para São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse o 50 na urna no Domingão aqui. Mas se você voltar para São Paulo, qual vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim. Nem de 15, nem de 50. Só para você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Mas sendo bem verdadeiro, ô Boulos, apesar de eu estar elegante com você na postura de entrevistador, eu não voto na esquerda jamais. Eu, Pablo. Então, como você está me apertando aí, já que você está usando essa possibilidade de me entrevistar, eu vejo a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda e dá a mesma like que você. Então, eu acho difícil. Um dia na vida você vê eu posicionando dessa forma. Acho lamentável o erro do Bolsonaro em apoiar ele. Quando eu falei, eu estava muito lúcido em relação ao consórcio comunista do Brasil. Eu, de verdade, vou te falar assim. Se um dia você falar que teve meu voto, foi porque você converteu para o conservadorismo, para o liberalismo. Você virou outra pessoa. Porque é de esquerda, você não vai ter meu voto. É uma questão minha, sabe? Desde criança, cara. Não é um negócio que eu converti no caminho, não. Eu sou uma parada que... Falar assim, do fundo do meu coração, eu não vejo diferença nenhuma entre você e o Nunes. Eu vejo uma máquina gigante na mão dele. Eu vejo um bem bolado que eu nunca vi na minha vida acontecer. E vou falar pela última vez aqui. Está aberto para o Nunes entrar e eu fazer entrevista com ele do mesmo jeito. A gente está terminando aqui uma hora. Eu estou em Roma descansando com a família. Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu cumpri uma promessa de campanha lá em casa. Meu filho, no final de ano, várias pessoas estavam sonhando em ser na escola dele. Alguns anos atrás teve um momento. Em que eles falaram, ó, meu sonho é ser jogador de futebol, meu sonho é ser youtuber, meu sonho é ser empreendedor. Aí, rapaz, eu tomei um susto porque meu filho, o 02, eu tenho 4. Ele falou, meu sonho é tomar sorvete na Itália. Ele me pegou de surpresa, olhei para minha esposa e falei, que sonho é esse, cara? E hoje foi um grande dia que eu realizei esse sonho dele. Tão pequeno, né? Para algumas pessoas, pode ser grande, mas na minha cabeça eu pensei, por que esse cara quer isso? E acabei de fazer isso, vindo para cá. Eu sou enferralizado hoje. E eu tirei para descansar. Eu estou pensando, se compensa eu interromper esse processo aqui para ir fazer alguma coisa aí na urna. Estou pensando ainda. Não decidi se volto ou se não volto. Mas eu, em respeito a todos os eleitores, eu sei que muita gente pode estar mexendo no saco. Você podia estar xingando o cara. Só que ele topou vir nas condições de extremo respeito. Eu não estou no embate nem no debate. Eu estou numa entrevista. E assim tratarei o Ricardo se ele aparecer. Vamos finalizar que já deu uma hora da tarde aí. Só para eu entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Não, eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto. E eu contaria o voto para você se você fosse de direito. Você é o cara que... Tem muita gente de direito que está assistindo aqui a gente. É. É, porque você falou que para você não funciona o 5. Então, você não vai votar nem em mim nem nele, não é isso? É, cara, assim, o voto para mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem de menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que eu fico antenado, que eu sou o cara analítico. Eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que está votando em você por não ter opção. E o tanto de gente que está votando no Nunes por falta de opção. É muito ruim a política de jeito. E até, já que você levantou isso aí, é muito ruim a gente ter uma postura de sempre ter o menos pior na política. Eu, meu coração foi lavado, sabe? Eu acho que eu quebrei o pau mesmo. Você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. E eu, Pablo, vi toda essa situação, a gente quase chegou ali, né? Mas eu confesso que é muito ruim, sabe? A gente ver uma política onde o menos pior pode ganhar. A gente tem que ter, assim, os melhores da sociedade investir nisso. De fato. Como você virou o jogo aí para mim, eu gosto de responder também. Mas eu acredito, cara, que vai ter a maior abstenção da história. Esse é real. O tanto de mensagem de gente que está falando assim, eu não acredito mais na política. Eu falei, cara, você tem que acreditar. Mas um tanto de gente que absurdamente fala, cara, eu não acredito no resultado. E eu falo, cara, o resultado é esse. A gente tem que aprender a suportar e ter paciência. Acho que uma das poucas coisas que a gente pode aprender com o comunista é ter paciência. Porque se não sair hoje, vai sair amanhã. Vê o Lula aí, o que ele fez. Eu até quero encerrar te perguntando isso. O que é comunismo para você, sem dar a volta? Porque eu acho que é uma das coisas que mais me irritam como pessoa. Eu tenho 64 livros publicados e um deles é sobre a destruição do marxismo cultural. Eu não sou esses caras malucos que ficam inventando loucura. Eu sou um cara bem lustro no assunto. Eu queria ouvir de verdade você. O que é comunismo na sua cabeça? Marçal, sabe o que eu defendo? E o que me faz levantar da cama todo dia é defender uma cidade, uma sociedade com oportunidade igual para todo mundo, cara. Que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Não quer dizer que todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Mas que seja oferecida a mesma oportunidade para quem mora em Paraisópolis e no Morumbi. A mesma. Eu acho que esse é o papel do poder público. E é isso que eu defendo, é isso que me move. Cara, uma coisa que independente de você ser de esquerda ou de direita, Marçal, tem coisas na política que são humanas. Que é você ter coração. Não dá para aceitar que você tenha, na cidade mais rica do Brasil, 80 mil pessoas morando na rua, cara. Aí você pode dizer, pô, não, mas porque essa pessoa fracassou, não trabalhou, não quis, não seguiu. Não é isso não, cara. Tem gente ali que nunca teve uma oportunidade de vida. Nunca teve ninguém para dar um empurrãozinho para ela. É depois apontar o dedo. Será que você consegue zerar isso? Cara, eu vou zerar a população de rua na cidade de São Paulo. Esse é um compromisso. Isso para mim não está nem em discussão. Eu vou resolver o problema da população de rua. Sabe por quê? Porque eu convivi com essas pessoas 20 anos. Eu sei o que elas pensam. E eu sei como fazer. Eu vou resolver esse problema. Depois de 4 anos, se tiver gente morando na rua em São Paulo, você pode pegar esse vídeo que eu estou falando aqui e dizer, ó, é mentiroso, está fora, não sei o quê, nunca mais participa de nada, porque eu vou resolver esse problema na cidade de São Paulo. Para mim isso é questão de honra, não é promessinha de campanha, não. Dá para fazer, a cidade tem dinheiro para fazer. Isso é uma questão humana, cara. Isso devia unir todo mundo. Tem várias coisas na cidade que é questão de indignação, de humanidade, não de ideologia.